Oi pessoal, seja bem-vinda a mais uma receita. Hoje eu trouxe pra vocês essa receita de sabão caseiro. Super fácil de fazer, bem econômica. Olha só que maravilha de sabão, olha só, tá? Faça aí pra você aí na sua casa, faça pra vender, que eu garanto que você vai vender muito. É bem fácil, vai pouquinhos de ingrediente, tá? Você também pode fazer receita grande dele, tá? Todo sabão aqui no meu canal, você pode fazer receita grande. Se você quiser, deixa aí no comentário que eu passo a receita grande pra você, ó. É um sabão maravilhoso, você pode fazer pra vender também, pessoal. Tem uma inscrita no meu canal que ela vem e fala sempre que ela tá vendendo muito sabão que ela faz aqui no meu canal, tá? Ela gosta e todas as pessoas aí, já deixa os comentários aí, ó, que tá acertando muito minha receita, tá? Que tá super certo. Faça aí, comente, dê seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreva aí e compartilhe minha receita pra ajudar, tá? E vamos pros ingredientes. Então, ó, vamos fazer hoje mais uma receita. Aqui dentro do meu balde tem 160 gramas de soda, 96 a 99. É, são 11 colheres de sopa, tá? Eu vou mostrar pra vocês a quantidade. Assim, ó, tá? 11 colheres pra quem não tem balança, tá? Que muitos me perguntam quantas colheres são pra quem não tem balança, tá? Vou colocar 100 ml de água, temperatura ambiente. Vamos dissolver essa soda. Só, ó, já dissolvi a minha soda. É, deixa eu explicar. É, teve um comentário de uma pessoa, falou assim que não ia fazer o sabão, que tava com dúvida. Porque eu falo na receita, a hora que eu vou cortar meu sabão, que ele tá quente. A soda, pra quem nunca fez sabão, ela ferve, ela é uma química, tá? Em reação com a água, ela ferve, ela fica quente. Você pode fazer o seu sabão, aí você põe a mão aqui, ó, é ferve, tá? É quente. Não pode fazer nada de alumínio, tem que ser sempre de plástico, tá? Já mexi aqui, já dissolvi. Vou colocar um litro de óleo. Meu óleo tá morninho, tá? Ele tá morninho porque tinha gordura. Pra quem acompanha a minha receita, eu ganho esse óleo. É de uma lanchonete, então tem gordura de porco que é de bacon, tá? Vou mexer. E em seguida, vou colocar 100ml de água com 3 colheres de sopa de açúcar. Eu só mexi assim, tá? Não fervi nada, só mexi assim. Eu testei já o açúcar e a água em outra receita. Eu adorei o resultado do sabão, que ele fica um sabão sedoso. Não fica aquele sabão, tá? Ele fica bem duro e sedoso o sabão. E ajuda nas mãos, né? Vou colocar aqui o açúcar com a água. Vou mexer. Como vocês verem, pessoal, ele começa a engrossar já, ó. É muito rápido essa receita que eu faço, tá? Agora eu vou colocar 100ml de desinfetante de eucalipto. Você pode pôr aquele que você tem na sua casa, tá? Ó, vou pôr 100ml. É pra ajudar a tirar o ranço do cheiro de óleo que fica na roupa, tá? Vamos mexendo. Também vou pôr 100ml de vinagre. O vinagre que você tiver aí na sua casa, tá? Da marca que você puder comprar. Eu tô usando o vinagre de álcool. Você pode usar qualquer vinagre, tá? Ó, 100ml de vinagre. E agora, vamos mexer nosso sabão, né? Pra ele endurecer. Ele começar a engrossar, ó. Como vocês estão vendo, ó. Pouco que eu mexi, que eu fui pôr nos ingredientes. O óleo morno, pessoal, ele ajuda a dar ponto logo no seu sabão, tá? Eu vou mexer aqui e a hora que tiver no ponto, eu mostro pra vocês, tá? Olha, meu sabão já deu ponto, tá? Ó, tá bem grosso. Não tem necessidade de mexer mais, ó. Não deixa ele tão duro pra tirar do seu balde pra pôr na sua vasilha, que depois ele fica difícil de tirar, tá? Agora, eu vou despejar aqui. Até parece um doce, né, pessoal? Agora, eu vou... Vou deixar ele endurecer. E a hora que ele endurecer, eu volto mostrar pra vocês o resultado do meu sabão, tá? É um sabão bem potente. Limpa muito sua roupa e sua louça. Que dá pra você fazer aí pra vender, tá? Ó, virei meu sabão. Ele tá quente ainda, ó. Você põe a mão e tá quente, que ele já endureceu, ó. Eu vou cortar ele, tá? Depois, vocês não conseguem cortar mais, tá? Tem que cortar quando ele estiver quente ainda. Pessoal, olha. Cortei todinho ele, tá? Vocês deixam ele assim, ó, abertinho. Depois que corta, pra ele terminar de secar, tá? Eu fiz cedo. Agora, já é a tarde. Ele tá duro, ó. Super duro, que nem um pau, tá? Eu amei essa receita aqui. Ela é bem facinha. Fica um sabão maravilhoso, viu? Faça aí pra vender, tá? Que eu espero que você vai gostar e as clientes suas também vão gostar, tá? Deus abençoe a todos e fique todos com Deus.